Filho, hoje estou aqui Pois a Tua oração até meu trono chegou e me comoveu E por isso eu venho aqui pra mudar a Sua história e cessar o pranto Seu Filho, não tema, não tema porque sou o seu Deus e estou aqui Vou pedir a você, meu filho, para prosseguir Porque sou o Senhor de Israel e pelejo por Ti Filho, não temas porque tudo o que tem pedido hoje proverei Porque sou o Deus da provisão, sou o Teu Rei E aonde pisares, meu filho, onde eu estarei Sou o Teu Rei Eu venho exaltado e humilhado, eu exalterei Se o vento é forte pra você, eu acalmarei E os carros que vêm contra Ti, no fogo queimarei E as pedradas, quando for avançada em Ti Que eu esconde, eu serei E as ciladas que foram armadas, destruirei Te protejo porque és meu filho, não te deixarei Filho, não tema, não tema porque sou o seu Deus e estou aqui Estou aqui Vou pedir a você, meu filho, para prosseguir Porque sou o Senhor de Israel e pelejo por Ti